E aí meninas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Raul, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Brechó Salles Nessa segunda hora estamos começando com tudo e já trazendo uma promoção logo de cara aqui pra vocês, hein gente? Qualquer garimpo hoje vai estar R$15,00 cada um, tá pessoal? Hoje é preço único de R$15,00 cada garimpo, tem muita peça linda que eu tenho certeza que vocês vão gostar Tem shortinho, tem blusinha, tem saia, tem muita blusinha hoje Então fica de olho aí pra você não perder nenhum garimpo porque tá mais que especial hoje, hein meninas? Tem 31 garimps pra vocês estarem conferindo Já deixa aquele joinha especial aí pra ajudar o vídeo, pra ajudar o canal, tá? Deixa nos comentários se vocês gostaram dessa promoção, ok? E se você tá chegando agora e ainda não é inscrita, mas já tá acompanhando, já tá, né? Olhando os nossos vídeos por aqui, fica aqui com a gente, se inscreve nesse botãozinho vermelho Que fica logo abaixo aqui da tela do vídeo, tá? Apertando uma vez você já consegue se inscrever Ativa o sininho também pra você não ficar de fora de nenhum vídeo O que a gente fizer é principalmente os das promoções, né? Que sempre são muito bem-vindos, o pessoal gosta bastante, né? Então deixa aí, gente, nos comentários se vocês gostarem das peças de hoje, tá? Que eu tenho certeza que vocês vão gostar, ok? Se você tá chegando agora e ainda não sabe como funciona o canal Quer comprar, mas ainda tem dúvidas, né? Quer saber melhor como funciona a sacolinha e tudo mais Lembrando que nós somos aqui do Paraná, eu faço envio pra todo o Brasil Fazemos sacolinha também, tá? Então se você quiser tá fazendo aí com a gente, basta mandar uma mensaginha pra mim Nesse WhatsApp que tá aparecendo aqui no cantinho, eu vou deixar no início do vídeo, tá? Bem no cantinho aqui tem o nosso DDD 44 e o número de telefone, ok? O atendimento é 100% por WhatsApp, tá meninas? Manda lá o seu CEP que eu faço a simulação pra vocês Lembrando que o prazo pra você tá adquirindo as peças através do pagamento Você confirma ela na sua sacolinha, tá? O prazo é de dois dias úteis, ok? Tem o nosso Instagram desse outro lado também, se você quiser tá seguindo a gente por lá A gente posta roupinha por lá também, tá? Principalmente vintage, umas roupinhas mais diferentes a gente tá postando por lá também Ok, gente? Então vamos começar sem mais delongas Fiquei muito a peça legal hoje Vamos lá então 31 velhinhos hoje Se eu não falar o preço o tempo todo, vocês já sabem que é preço único hoje, tá gente? Ó, tá lindinha essa camisa maravilhosa aqui que tá no voal, ó Ela tem algumas pedrariasinhas aqui, super lindas Ela é um voalzinho caneladinho, vocês podem ver aqui, ó Ela é franzidinha, tá? No preto, ó, tá bem linda, gente Aqui ela só tá solta do botão, tá? Mas ela tem aqui na manga Ó, tá maravilhosa Ela tem pedrariasinha na manga e na gola Tá? Ela é uma peça de botões Ela veste um M maiorzinho O busto dela é 96 Cintura 84 e comprimento 60 Tá? Tá super linda essa aqui, maravilhosa Ela tá em forma do G, deixa eu ver Mas ela veste em M, tá meninas? Por conta do busto aí, ok? Tá super lindinho Lembrando que é um tecido que não estica aquele ali, hein? Ó, peça 2 vai ser Essa regatinha super linda aqui Tá num verde bem bonito, ó É um tricôzinho acrílico Mais vazadinho, né? Ó, ele não é tão quente, tá gente? Ele é um acrílico, então ele acaba sendo mais vazado, tá? Tem uns detalhinhos aqui, ó Trabalhadinho Na gola e nas manguinhas aqui Esse aqui vai vestir um GG, tá meninas? O busto dele 116, cintura 114 e o comprimento 66 Tá? Uma pecinha que tá super lindinha É um verde bem bonitinho Ele não é bem um verde oliva Ele é mais suave que o verde oliva Tá? Tá lindo, gente Maravilhosa essa peça aqui 15 reais apenas Foi a peça 2 Lembrando, se você tá chegando agora Ainda não sabe pedir a peça, gente É só pelo WhatsApp, tá? Você vai ver a peça Vai tirar uma fotinha dela E vai me mandar no telefone Que tá aparecendo aqui no cantinho Ou se não, você vai mandar o número dela, tá? Essa aqui vai ser a peça 3 Então se você gostar dela Você manda ela no WhatsApp Que que é a peça 3 Se ela tiver disponível Se eu falar pra você que tá disponível Eu preciso que você confirme pra mim Se você vai ficar com ela, ok? Logo após eu falar se tá disponível ou não Ó, essa aqui vai ser a peça 3 Essa blusinha maravilhosa Ela tá no volzinho também, tá, gente? Ó, tem um pouquinho de transparência aí Um certo nível de transparência Ó, a manguinha dela tem esse detalhe vazado bem bonitinho, ó Tá linda, gente Maravilhosa Uma estampa bem delicada, né, ó Estampa floralzinha delicada Tá maravilhosa Essa aqui, ela veste G O busto dela é 106 Cintura 104 E comprimento 64 Tá? Tá lindona Maravilhosa essa aqui, hein, gente Peça 3 Apenas 15 reais Eu não sei se vocês estão ouvindo aí, pessoal Tá um barulhinho de chuva aqui Tá chovendo o dia todo, meninos Já caiu uns raios sinistros aqui, hein Tá? Tem hora que dá uns barulhão aí Que eu até me assusto A peça 4, gente Vai ser essa blusinha aqui Super lindinha A regatinha também No animal print Olha que lindinha, gente Maravilhosa Bem esvoaçantinha Assim, bem leve o tecido Tá? Ele é um tecido bem cedozinho, ó Tá uma graça Ela veste G O busto dela é 100 a 104 Não é um tecido que estica Só que o caimento dela Permite que ela fique mais larguinha Vocês podem ver aqui, ó Ele não tem elastano Mas por conta Vocês podem ver que ela tá de um jeito aqui Mas se fizer assim, ó Eu provei ela Eu tenho 104 de busto E ficou bom, tá? Vocês podem ver que ela dá uma É... Uma modificada aqui no caimento Tá? E assim A cintura dela é 98 Mas dependendo do seu corpo Ela vai dar o caimento É... Ela vai dar uma funilada aí na sua cintura Tá? Ela não fica soltinha Ela dá aquele caimento assim Mais ampulheta Tá? Tá super lindinha essa aqui E... Deixa eu ler novamente as medidas Pra não ficar dúvida O busto é 100 A 104 Cintura 98 E o comprimento 62 Tá? Tá super lindinha essa aqui Bem leve, ó Tá uma graça, gente Essa é a peça 4 Peça 5, meninas Vai ser outra blusinha Essa blusinha é super lindinha aqui, ó Aneladinha, ó Tá uma graça Poliesterzinho com elastano Tá? Ela tem umas perolinhas super lindinhas Tá num tom de vermelho Ó Tá? Uma graça, gente O estado de conservação tá top Ela vai shipper O busto dela é 80, 88 Cintura 76 E o comprimento 49 Ela é... O comprimento dela é tipo uma baby lookinha, tá? Ela vai ficar mais ajustada ao corpo aí Ok? Tá super linda essa aqui Bem gracinha Foi a peça 5 A peça 6 É uma peça diferente Que é difícil a gente trazer por aqui Mas esse aqui tá muito lindinho, gente É um topzinho Tá? De academia Olha que gracinha A parte traseira dele é um... Aviador Ele tem bojinho, tá? E ele é da Adidas, ó Tá uma graça, gente Ele veste P Tá? Ele tá informando o P na etiquetinha Ele tá na cor branca O busto dele Que eu medi aqui, gente Eu tive um pouquinho de dificuldade Porque como ele é... É... Top Então eu tenho que pôr as duas mãos aqui Pra esticar, né, ó E pra pôr a fita métrica nisso tudo É um pouquinho mais difícil Mas assim Eu fiz uma base De 66 até 82 Mas pode ser que ele estique um pouquinho mais Tá? Por conta da dificuldade mesmo Que eu tive pra pôr a fita métrica Vocês podem ver que ele estica, ó Tá vendo? Então assim Se você veste um busto Se você tem um busto P aí Provavelmente vai dar certo Tá? Tá super lindo O material é top, tá, gente? Porque é da Adidas Eu acredito que é original Tá? Porque ele é muito bem acabadinho O material é muito bom Tá? Isso aqui pra... Excelente pra fazer academia Pra fazer exercício Pra dar aquela corridinha, né? Tá uma graça Peça 6, 15 reais A próxima vai ser a 7 Essa blusinha lindinha aqui Olha que gracinha, gente Essa estampa Maravilhosa É um poliésterzinho com elastano também Ela é canelada Vocês podem ver aqui, ó Tá super linda Essa estampinha Tá uma graça, gente É um tecido mais geladinho Gola redonda, ó Tá bem bonitinha essa aqui, gente Busta 82 a 90 Ela veste um P ou um M pequeno Tá? Cintura 78 E o comprimento 61 Tá? Tá lindinha Essa aqui, maravilhosa também Peça 7 Veste um PM, né? Dependendo das suas medidas Peça 8 Vai ser... Olha que graça essa aqui, hein, gente? Até soltou um botãozinho aqui Ó Essa blusinha aqui Ela é um tipo de tricô Tá? Mais fino E ela é da Colce Tá? Originalzinha aí da Colce Ela tá marcando um P Mas ela veste até um M Dependendo das suas medidas Tá? O busto dela é 90 Fechado aqui do jeito que tá Cintura 86 E o comprimento 49 Ó, gente Ela é 3 quartos Super diferente esse modelo Mas super chiquezinho também, ó Tá uma gracinha Tem esses botõezinhos bem delicados de conchinha aqui, ó Tem umas pedrariazinhas no bolso E aqui embaixo esses dois últimos botões são de pressão Tá? Original da Colce Essa peça aqui Ele tá num tipo de cinza Um cinza concreto Tá? Ó A cor dele Tá? Tá super gracinha esse aqui Tá por apenas R$15,00 Peça 8, né? A peça 9 vai ser Pras meninas crossfiteiras também Essa leg super legal aqui também, ó Gente, tá muito conservada essa leg, tá? Da semi nova Tá maravilhosa, ó Lindinha Ela tá marcando um GG Eu acredito que ela veste até um 44 Tá? Cintura 74 A 92 Ela é chica Quadril 100 Perdão Quadril 90 Até 110 E o comprimento é 89 Tá? Uma leg Topzinha aí Pra você tá usando no dia a dia Ou pra fazer um exercício Uma caminhada, né? Excelente, gente Maravilhosa essa legzinha aqui Eu acredito que ela veste entre um 42 44 Tá, meninas? O tamanho dela Beleza? Essa aqui foi a 9, né? Opa Peça 10 Vai ser Olha que graça, gente Essa sainha aqui Super lindinha É uma saia mais mid, né? Ela vai ficar abaixo do joelho aí Mas ela não vai ficar no meio da canela Tá? Ela vai ficar entre meio ali O joelho e a canela Mas não fica exatamente o comprimento mid Tá? Porque o mid ele é mais próximo ali Um pouquinho mais pra baixo, né? Essa aqui A cintura É 66 Ela é 78 O quadril 94 E o comprimento 61 Tá? Então assim Ela veste um 38 Até um 40 Ela veste tranquilo Tá? Ela é um begezinho com branco, né? Uma cor palhinha com branco Tá super linda É um poliésterzinho com elastano Então ela estica Tá? É um tecido bem confortável A barrinha dela é gudezinha E ela vai ficar um pouco abaixo do seu joelho aí Provavelmente Coisa de 4 a 5 dedos, tá meninas? Ó Esse tanto aqui, ó Aqui ela fica no joelho E aqui ela fica um pouquinho abaixo Tá? Tá super lindinha Só 15 reais Veste de 38 Até um 40 maiorzinho A próxima vai ser uma saídinha de praia Peça 11 Olha que linda essa aqui, hein, gente? Maravilhosa Dá pra usar como saída de praia tranquilo Pode até ser que não seja Mas eu acredito que é sim Porque o estilinho dela tá bem Ó, gente Tá bem gracinha Ela tem umas pedariazinhas aqui Tá? Ela tem o símbolo da marca aqui atrás também Não conheço essa aqui Tá? Mas muito Uma pecinha bem acabadinha, tá? Bem linda Essa aqui, meninas Ela vai vestir 1G O busto dela é 104 Cintura 104 também O quadril eu medi também, tá, gente? Porque ela fica praticamente O comprimento de um vestidinho Tá? Então o quadril dela é 108 E o comprimento é 90 Tá? Tá super linda Maravilhosa Dá perfeitamente pra você usar como saída aí Fica bem gracinha, hein, gente? A próxima vai ser a peça 12 Vai ser essa blusinha Essa blusa voal Que maravilhosa, ó É um blusão, na verdade, tá? Essa aqui é mais compridinha Tá? Ela tem um animal print aí Tem umas florzinhas também, ó E tem esse detalhinho na gola Que é super legal Que é de amarrar Essa manga aqui Você pode soltar Ela fica um pouco mais comprida Ou se não Deixar mais despojadinha assim, ó Super lindinha, hein, gente? O busto dela é 108 Ela veste 1G maior Ou 1GG Dependendo das suas medidas A cintura dela é 100 E o comprimento é 70 Tá, gente? Assim, se for 1GG, meninas Tem que ser 1GG menor aí Tá? Porque ele é um tecido que não estica E é uma peça de botões Lembrando aí Tá? Então ela veste 1G maiorzinho Né? Ou se não 1GG menor Tá? Tá super linda essa aqui Bem gracinha Só 15 reais A próxima É uma blusinha de alça Uma regata Quer dizer Peça 13, ó Essa regatinha é super lindinha aqui Que ela tem esse detalhe Bem legalzinho aqui embaixo, ó Que é um volzinho E essa parte de cima Tá na renda Com um forrinho por dentro Tá, gente? Ó Tá lindinha essa peça Aqui é uma cor mais off-white E aqui é branco Tá, ó Tá linda, gente E ela tem essa cauda aqui também Que eu achei muito chiquezinha Tá? Ela tem como se fosse uma cauda aqui Tá? Um tecido bem leve Bem esboaçante O busto dela é 86 Ela veste P Tá, meninas? Veste Pzinho O busto é 86 Cintura 72 E o comprimento 67 Tá? Tá maravilhosa Essa aqui Super linda 15 reais apenas A próxima Vai ser a peça 14 Uma das mais lindas de hoje Na minha opinião Olha que gracinha, gente Ela é uma camisa Com botões funcionais Tem uns babadinhos aqui, ó Ela é da Iéssica, tá, meninas? E essa peça Eu acredito que ela veste um 46 Tá? Tá maravilhosa O busto dela é 112 Cintura 114 E o comprimento 64 Tá? Essas medidas eu tirei, gente É... O busto 112 Com liberdade de movimento Tá? Se você tem 112 de busto Pode pegar tranquilo Que essa aqui dá liberdade de movimento É... Mesmo você tendo 112 Tá? Porque tem peças Por exemplo, as peças que estica Eu coloco a medida que tem mesmo Essas que o tecido não estica Eu normalmente coloco um pouquinho menos Por causa... Pra dar uma segurancinha aí, né? Uma margem de segurança Porque de repente Se a pessoa tem 112 E a peça tem exatamente 112 E não estica nada Pode ser que fique um pouquinho agarrando, né? E essa aqui não, gente Essa aqui O busto até 112 Tranquilo Pode usar, tá? Porque ela dá liberdade de movimento Cintura 114 E o comprimento 64 Tá? Tá linda Maravilhosa A da Iéssica aí, ó Tá bem bonitinha a Iéssica City, né? Ó, tem um detalhinho aqui atrás Também na gola Que eu achei super legal Ó E essa estampinha Tá muito legalzinha, né, gente? Bem gracinha mesmo Ela é transparente Como vocês podem ver Tá? Tá bem bonitinha Peça 14 Peça 15 Eu achei maravilhosa também Ó, gente Essa blusinha super lindinha aqui Olha que graça Ela é cinza E ela tem essa estampinha aqui De folhagens, ó E tem essa rendinha aqui Ó, o weeperzinho Olha que gracinha, meninas Na parte da frente aqui, ó Ela veste um G, tá? Ela é dessa bala, se não me engano O busto dela é 104 Eu provei Ela ficou bem legal Tá? Busto 104 Cintura 96 E o comprimento 53 Tá? Ela tem esse detalhinho branco atrás também, ó E ela é uma regatinha Tá? Linda, gente Maravilhosa Ela fica um pouquinho mais soltinha embaixo Tá? Super gracinha O estado de conservação seminova A próxima peça 16 Vai ser essa outra blusinha Que eu achei uma das mais bonitinhas também De bolinhas, ó Olha que graça, gente Ela é de alcinha Tá? Tem regulador aqui Tem umas camadas aqui na parte da Do decote Tá? Não sei se vocês estão conseguindo perceber Super linda, gente Ela é um poliésterzinho Com elastano Tá? Um tecido super fresquinho Até meio geladinho Tá? Maravilhosa Perfeita aí pra primavera Que vai entrar Verão também Tá? Busto 104 4 cinturas 100 E o comprimento 66 Essa aqui veste G Tá? Tá lindona, meninas Maravilhosa essa aqui A próxima É bem linda também Vesta 17 Olha que gracinha, meninas Na malha Olha que linda Na malhinha Ela tem Essas manguinhas aqui Ó Ela é regatinha E tem essa manga vazada Aqui como vocês podem perceber Tá? Tem umas pedrarias super lindas aqui Ok? Ela é toda É... Eu acredito que seja um tipo de viscose Com elastano, tá? Eu não confirmei Na parte de dentro Nem sei se ela tem a etiquetinha Mas ela é um tipo de viscose Tá, meninas? Com elastano aí Ela estica Gente Muito gostoso esse tecido Maravilhoso E agora eu vou só mostrar o detalhe dela Olha que linda, gente Ela tem um certo nível de transparência Aqui no meio Como vocês podem perceber Tá? Porque ela tem um tipo de tule É como se fosse uma telinha Só que na cor preta Então assim Não fica tão transparente Tá? Ó Tá super lindinha Embaixo também tem esse detalhinho Ó Deixa eu só aproximar aí Pra vocês verem Tá super linda A cor tá bem viva Tá, meninas? Se vocês tiverem a impressão Que ela tá um pouco desgastada É por conta da luz Tá? Porque essa aqui tá bem Bonita mesmo a cor Ela vai vestir um M O busto dela vai de 80 a 98 Estica bem Tá? Então Desculpem É que tem hora Minha garganta ainda não tá 100% Cintura 86 E o comprimento 61 Tá? Tá super lindinha Maravilhosa, hein? Uma graça Gente Ela veste M Lembrando aí Tá? Veste 17 Um M maiorzinho Até um M maiorzinho Ela veste Gente Gente Tem hora que pega E eu já tenho Um pouquinho de alergia Das roupas Porque aquele espelhinho Acaba indo pra Se eu aspiro Já dá aquela coceirinha Minha garganta ainda não tá 100% Tem hora que ainda dá uma Uma pegada ainda Gente Eu nunca pego gripe Quando pego gripe Eu fico um mês Com tosse Com a garganta Meia ruim É assim mesmo a vida, né? Ó Peça 18 Meninas Uma das mais lindas Também de hoje Essa peça é masculina Se eu não tô enganada Olha que gracinha Meninas É uma blusa Tá? De moletinho Ela tá marcando um M Ó Vocês podem ver aí Tá marcando um M A cor tá maravilhosa O estado de conservação dela Tá top, hein, gente? E ela veste um M aí Tá super lindona Meninas Uma graça mesmo Ela tá num Vermelho bordô, né? O busto dela é 106 A cintura é 106 E o comprimento 65 Tá? O busto é igual a cintura Tá super lindona Dessa aqui, gente Maravilhosa O estado de conservação Top aí, tá? Eu acredito que seja masculina Até pelo modelinho dela E pela etiqueta, né? Parece bem Então Essa foi a peça 18 Se você gostou dela Manda mensagem lá pra mim E a peça 19 Vai ser essa blusinha aqui Que eu achei bem gostosinha também, gente Essa parte aqui da frente É um volzinho estampado Tá? E a parte de trás É uma poliamida com elastano Gente Vocês não tem noção Se você é uma pessoa caloreta Como eu Esse tecido é muito bom Meninas Porque ele é bem geladinho E ele estica Tá? Ele é um tecido que cede Olha, gente É maravilhoso Eu já tive muitas peças É... Desse tecido aqui E eu amo Meninas É muito bom É muito fresquinho, tá? A cor tá muito lindinha também É um tipo de lilás, né? Tá uma gracinha O busto dela é 106 Ela veste G Cintura 100 E o comprimento 62 Tá? É a peça 19 Tá super lindinha Peça 20 Vai ser outra peça masculina Temos duas hoje Vai ser essa camiseta lindona Aqui da Kik Silver, gente Olha que linda, meninas Tem essa estampinha super legal aqui Tá marcando um M também Tá? Uma camiseta de algodão Ó, da Kik Silver Tá super linda, gente Maravilhosa No algodãozinho aí Veste M Busto 106 Cintura 98 E o comprimento 68 Tá? Peça 20 Se você quiser garimpar Manda lá pra mim Ok? Peça 21 Vai ser essa blusinha Que eu achei maravilhosa também Olha que linda, gente Tem essas pedrarias Em forma de pássaro aqui, ó Tá uma graça É um tipo de moletinho, tá? Uma pecinha mais meia estação, ok? Ó, tá linda Tem essa golinha diferenciada também, ó Tem esse detalhinho na manguinha também Tá? Tá super lindinha Ela tá marcando, gente Um P Mas ela veste até um M maiorzinho, tá? Ela é um tecido que estica sem mais problemas, tá? Busto dela 98 Cintura 98 também E o comprimento 52 Tá? Tá lindona essa aqui, hein, meninas? Olha Maravilhosa Ela é de marca, ó Tá super lindinha Eu só não consegui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se eu consigo ler a marca dela É Daniel Cassim, tá? Tá super lindinha Uma graça, hein, gente? A próxima Gente, tem uma peça mais linda que hoje Fala Uma mais linda que a outra Eu já tô até me enrolando aqui Fala a verdade, pessoal Deixa aí nos comentários Que eu vou gostar de saber Porque eu achei muito linda as peças de hoje Estão muito caprichadas, hein? Ó Essa é a 22 O busto dela é 96 A cintura 90 E o comprimento 61 Ó Tá super lindinha, gente Uma graça, tá? Essa aqui Ela tá num tomzinho de rosa bem clarinho E ela é um tipo de setinzinho também Tá? Um poliésterzinho Né? Mas ela é bem sedozinha Tá? Gente, tá semi-nova, tá? Essa aqui veste um M Tá maravilhosa, hein, meninas? Tecidinho super leve, ó Ela tem esse cordãozinho aqui Que dá pra você amarrar Tá? Super delicadinha, hein? Ela tem um estilinho mais oriental Mais japonês, né? Tá uma graça, gente Peça 22, tá? Meninas, eu espero que não esteja atrapalhando Vocês me ouvirem aí Depois vocês me dão um retorno, tá? Porque o barulho da chuva tá bem forte Ó Peça 23 Vai ser essa camisa super lindona aqui Feminina, ó Olha que graça, gente Tá num tom de azul bem bonito Ela tá marcando um GG Mas ela veste um G Tá? Tá maravilhosa Tem essa golinha super linda aqui também Descoladinha, ó O busto dela, gente Vai ser 64 Cintura 90 E o comprimento 60 Tá? Tá maravilhosa, meninas Tá super linda Veste um Gzinho aí Tá com Com essa cor azul bem bonita também Tá? Lindona Se você conseguir fechar até o último botão Então Fica super chiquezinho, hein, gente? Maravilhosa isso aqui É a peça 23 A peça 24 Pinserada em cima Tá? Ela tá marcando um 44 Mas ela veste 42 No máximo, tá? A cintura dela é 78 A 82 O quadril 102 E o comprimento 35 Tá? Tá super lindinha essa mini saia Tem bolso funcional aqui atrás Tá? Novíssima em folha, hein, meninas? Tá uma gracinha Na cor preta, tá, gente? A próxima A próxima vai ser a peça 25 Esse shortinho super lindo aqui no algodão No cozinho alto, ó Tá uma graça, gente Tá bem branquinho, tá? Tá muito caprichadinha essa peça Tá super lindo Ele tá marcando um 44 Na etiqueta Mas não veste, tá, gente? Já vou adiantar pra vocês Ele veste entre um 40 E um 42 Tá? Dependendo das suas medidas aí, ok? A cintura vai de 74 a 82 O quadril 94 a 98 E o comprimento é 40, tá, gente? Uma bermudinha Tá super lindinho, meninas Tá uma graça Por ser com asalto Por você ter que Provavelmente vai subir um pouquinho Ele não vai ficar aquelas bermudas no joelho, tá? Provavelmente ele vai ficar um meio termo Ele não vai ficar nem um shortinho curto Mas também não vai ficar bermuda normal Que o comprimento normal vai até o joelho, né? Eu acho que vai ficar no meio da coxa aí, mais ou menos Tá? Tá super gracinha, gente Uma lindeza mesmo Ele tá bem branquinho, bem caprichado Tá? Eu acho que ele foi bem pouco usado Esse bolso aqui da frente não é de verdade Tá? E atrás ele tem bolsinho aqui funcional Ok? Então assim Apesar de ele tá marcando 44 Ele vai vestir entre um 40 e 42 No máximo aí Tá? Tá super lindinho esse aqui Peça 25 Gostou? Manda lá no zap A peça 26 vai ser essa saia de malha Essa saia longa, ó Uma linha de algodão Muito gostosinha também Bem confortável Tá? A estampadinha, ó É uma graça, meninas Cintura 80 até 90 Quadril 100 a 112 E o comprimento 83, tá? Ela veste tranquilamente entre um 42 Até um 44 aí Ela veste Tá? Ela tem um leve desgaste na cor Mas muito levinho mesmo, tá, gente? Só pra vocês saberem mesmo Tá? Mas é um leve desgaste, ok? Ainda dá pra você usar no dia a dia Tá? Pra dar aquela saídinha rápida Ou usar em casa, né? Ó Perfeitinho aí pra você usar dia a dia Tá? A estampa tá muito lindinha E esse tecido, gente Pra você que gosta Que usa saia longa É muito bom, tá? Muito confortável mesmo Uma malha de qualidade Peça 26 A peça 27 Vai ser esse shortinho Que eu achei uma fofura Olha que gracinha, gente Esse shortinho Ele tá na viscosinha Tá? Ele é uma viscose Esse bolso aqui da frente É mais ou menos funcional Eu achei ele um pouquinho pequenininho Mas ainda dá pra você colocar Alguma chave Alguma coisa pequena aqui Tá? Ele é todo na viscose por fora E ele tem forrinho por dentro, hein? Tem esse cintinho Esse lacinho aqui Super fofo, ó Botão e zíper O fechamento dele Ele tá marcando Simplesmente um G aqui, tá? Ele não marca a numeração Mas eu tirei aqui as medidas Então dá pra perceber Que ele veste um 42 Pelas medidas Tá, meninas? Ó Tá super lindinho Veste 42 Cintura 82 Quadril 98 E o comprimento 31 Tá? Ele tá num amarelo Bem clarinho Floral aqui, ó Gente, tá uma graça, tá? E fora que essa viscose É muito boa também Tecido super confortável Tem forrinho Acredito que não corre o risco De ficar transparente Tá? Até por conta da estampa também Ok? Tá super lindo Peça 27 Gostou Manda lá no zap A peça 28 Vai ser essa blusinha Super descoladinha aqui Olha que gracinha, gente Tá na viscose também Tem uns detalhinhos em renda Tem pedraria também, ó Super linda E ela tem também Essas franjinhas, ó Tá bem gracinha É uma camisa, né? De manga curta, ó Tá super linda Eu acredito que se soltar aqui Eu não soltei pra ver, tá, gente? Mas eu acho que se soltar Dá pra usar ela manga longa também Tá? Tá uma graça Olha que golinha Mais caprichadinha, gente Achei muito lindinha essa peça Muito lindinha mesmo Essa aqui Só tá faltando uma pedrinha aqui Que eu acabei de perceber, gente Só uma bem na pontinha aqui Tá vendo, ó? Tá dando uma pequena diferença Mas coisinha praticamente imperceptível, tá, gente? Tá muito linda Ainda dá pra usar Pra sair, ó Olha aqui, meninas Que linda Tem essa franjinha super descolada aqui Até ficou um pouco aqui pra dentro Ó Tá linda A cor tá bem viva, tá? É um preto bem vivo, ó Super lindinha Ela dá pra você usar Um tema, um look mais calter Fica super legal, tá? Com chapéu, com botinha Fica muito bom Com jeans Combina bastante Essa aqui, gente O busto dela é 90 Cintura 82 E o comprimento 50 Ela veste um M, tá? Um P ou um M menor Tá? Por conta do busto Ela é uma peça de botões Né? Então, no máximo Um busto 90 aí, ok? Tá super lindinha Uma graça Peça 28 Peça 29, gente Nossa, eu deixei os vestidos pro fim, meninas Peça 29 Eu fiz isso meio inconscientemente Olha que gracinha esse vestido aqui, meninas Lindinho Ele tá num poliéster Mesclado com algodão aí, ó Tá uma gracinha Acho que ele é mais poliéster Tá? E ele tem esse cintinho aqui Que dá pra você amarrar como quiser Na cintura, tá? Tá super lindo Ele tem botões até uma certa parte aqui Tem um bolsinho bem charmoso aqui também Essa cor eu não consegui distinguir bem Mas É Eu acredito que ele seja um roxo Meio acinzentado, tá? Ele é um roxo mais opaco Ele não é aquele roxo gritante, chamativo Tá? Ele é um roxo mais discreto Mais opaco Então ele acaba ficando mais cinzento aí Tá? Tá super lindo Eu achei uma cor super diferente Tá? Que combina com muita coisa Ok? Dá pra fazer um look bem legal Apesar de ser roxo Ele acaba se tornando Por conta do tom, né? Ele fica mais neutro Então dá pra combinar com bastante coisa Tá? Tá bem lindinho O busto dele é 92 Ele veste um M pequeno Cintura 84 Quadril 98 E o comprimento 90 Então assim, gente Eu acredito que ele vai ficar no seu joelho aí Tá? Tá super lindinho esse aqui E aí, meninas? Uma graça Ele é bem despojadinho, né? Dá pra usar com bastante coisa Tá super gracinha esse aqui E ele foi a peça 29 Tá? Tecido bem fresquinho Super levinho Tá? Perfeito aí pros dias Quando der uma esquentadinha, né, gente? Que a gente não sabe quando que vai acontecer, né? Que aqui tá bem frio ainda Tá com bastante chuva Ó, a peça 30 Vai ser esse outro vestidinho Super lindo também Ele é um tecido maravilhoso também Ele é um poliésterzinho com elastano Tá? Esse aqui é mais geladinho, tá, gente? E ele tem botão também Porém, esse aqui é encoberto Vocês podem ver que tem uma costura aqui Que cobre, ó Super lindo, gente Achei maravilhoso esse aqui também Dá pra usar com um tenizinho Tá? E ele tá num tom de azul escuro Um azul marinho Um azul bem escurão aí, tá? Busto 92 Cintura 86 Quadril 96 E o comprimento 84 Tá? Ele veste um M Não é um M grande, né? Como vocês podem perceber Ele tem um pouquinho de elastano aqui Vocês podem perceber um pouquinho, ó Eu acho que até um 94 Um busto 94 no máximo aí Eu acredito que ele veste, tá? Porque ele estica um pouquinho, tá, gente? Tá uma graça, meninas O bom dele é que o botão Os botões vêm até certa altura Então Embaixo você não corre o risco De no andar Ficar aparecendo, né? Ó Tá uma gracinha, meninas Lindinho mesmo Super gracinha mesmo E esse aqui tá por 15 reais A próxima vai ser a 31 A última peça de hoje Essa blusinha é super fashion aqui também Essa aqui, meninas Ela tá num voal também É um voal mais encorpado Essa aqui provavelmente Não vai ficar transparente, tá? E essa aqui é da Valentina, ok? Tá super linda Tem essa gola maravilhosa aqui Com essas pedrarias, ó Umas miçanguinhas Umas perolinhas Ó Tá lindo, gente E Ele tem Ele vai ficar com esse detalhe aqui De gargantilha, né? E tem essa manguinha vazadinha aqui Tá? Ele cai como se fosse um babadinho Por cima aqui da gola também, ó Gente, uma graça Tá? Essa aqui vai vestir um M Segundo a etiqueta Tá? O busto dela é 94 Ela realmente veste M Cintura 94 também E o comprimento dela é 60 Tá? Tá maravilhosa A cor tá super viva É um tecidinho bem leve Bem fresquinho, né? Tá uma graça Meninos Super lindona Se você gostar dela Manda mensagem lá pra mim E eu já tô esperando vocês Lá no zap Tá, gente? Já desejo Daqui antes que eu esqueça, né? Um ótimo Uma ótima semana Eu já ia falar Eu tô no fim de semana ainda, meninas Eu já ia falar um ótimo fim de semana pra vocês Uma ótima semana, tá, gente? Abençoada aí Que Deus abençoe todas vocês Tá? E depois não esquece de deixar aqui nos comentários Se vocês gostaram das peças de hoje Tá bom, meninas? Fiquem com Deus E até a próxima, pessoal Tchau Tchau